Amor, eu vou tomar um banho agora, vou sair lá com meus amigos, vou lá na confraternização da empresa, tá bom? Ai vida, vai sim, vai sim. Eu tenho que ir lá, porque é confraternização da empresa, né, pessoal lá, tudo, meus colegas, tudo, a gente vai se reunir lá, tomar uma lá, tá bom? Mas logo, logo eu tô em casa, tá bom? Tá bom, amor. Tá joia? Vai sim, pode ir. Você tá se arrumando pra quê? Você vai sair? Ué vida, você não lembra, eu tinha confraternização pra ir também, até tinha te chamar, você falou que não podia, por causa da sua empresa também tinha no mesmo dia, eu tô me arrumando pra mim ir também. Mas você vai com esse vestido, por quê? Ué, é porque é um vestido que eu gosto, me sinto bem, eu acho que cai bem no meu corpo. É? Aham. Tá bom então. Ah, eu vou com ele, mas vai sim, tá? Você deve ir, porque, né, poxa, o ano inteiro, né, amor? Aí você e a pessoa não ir na confraternização, tem que ir sim. É, tá. Vai. Tá. 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 Cedo, chego, meia-noite, tô aí. Alô? Ô, Zó, beleza? Ô, Pio, eu não vou na confraternização não, Pio, vai, eu não vou não, tá? É, não, eu tô com um probleminha aqui em casa, aqui, o negócio aqui tá meio, meio estranho, eu vou, eu não vou não, tá? Vou dar um abraço pro pessoal lá, mas eu não vou não, vou ficar em casa, tá bom? Um abraço, tchau. Ô, amor. Oi. É, eu não vou não, eu posso ir com você? É, pode. Melhor, né? É. É, melhor, vou com você, vou tomar água aí. Então vai, então, tudo bem. Quai, seu app de vídeos curtos.